Já estou aqui no estúdio do Jornal do Piauí, ao lado de Dídimo de Castro. Seja bem-vindo, Dídimo. Boa tarde, João. São torcidas piauiense. Última semana, não é? De Copa do Mundo de Futebol. Última semana. Última semana de Copa do Mundo. Deixa uma certa saudade em nós, né? De a gente que gosta tanto de futebol. É, pra quem gosta muito de futebol, três jogos por dia, né? Contra as missões ao vivo, aquela expectativa. A Copa do Mundo realmente acaba viciando mais ainda aquele que ama o futebol. Muito bem. Eu quero também juntar aqui a nossa conversa direto do Catar. Michele Wadja e Pedro Canizio, correspondentes da Cidade Verde, no Catar, na sede da Copa do Mundo. Boa tarde e boa noite aos dois, Pedro e Michele. Boa tarde, boa noite, Joel. São Dídimo e todo mundo do Piauí. Boa tarde, Joel. São Dídimo e todo mundo ligado aí na TV Cidade Verde. Hoje não está tão frio. Ontem estava 19, 20. Hoje está 24. Então, deixei o casaco em casa. Alta. Agora, a elegância de Michele Wadja hoje me impressiona. Gostou? Não está bonito? Eu gostei também. Eu coloquei esse scarf aqui pra ficar mais charmoso, né? Pra proteger a minha garganta também, Joelso. Ah, é também? Como é que chama esse bicho que você botou aí? Como é que chama? É, eu acho que é scarf, né? É, é. Dos nomes, né? Meu amigo. É. Falta de custo. Isso, nesse momento, a TV Piauí se presencia o Catar Fashion Week. O Pedro, o Pedro está assim, mais pra croata, né? O jeito dele, né? É. Agora, a Michele está com jeito de Argentina, hein? Ah, está com cara de Argentina, Michele. Não, não. Ela reagiu, hein? Pelo amor de Deus. Tidimo, não diga isso nem brincando. Porque você não... Eu vou confidenciar aqui. O quarto segredo. É, né? Nós estamos em uma hospedagem onde existem vários argentinos. Muitos. Ao redor. Muitos. Então, a gente não dorme direito. Os caras não param a madrugada inteira. Então, a gente, além da questão da rivalidade, né? Que é muito grande. Exatamente, a rivalidade aí passou. Tem esse detalhe, digamos que, na intimidade do nosso dia a dia. Já virou pessoal, sabe? Já virou pessoal. Então, além de perder a Copa, a gente está perdendo sono todos os dias. Eles não param um instante só. Mas, independentemente disso, futebolisticamente falando, para o nosso conforto, Argentina fora, o tal do Messi Tchau seria maravilhoso. Não sei se vai acontecer. A Croácia é um time robusto. É um time encorpado. Pode surpreender a Argentina. Embora a Argentina tenha peças individuais com mais brilhantismo, a Croácia pode surpreender porque o coletivo é muito forte. Mas ninguém aqui tosse para a Argentina, não. Viu, seu vítimo de casa? Esse é o Joel. Não é nada pessoal, não é nada pessoal. É pela saúde do sono da Michelle e do Pedro que a Argentina esteja fora dessa Copa. Pronto. Isso. Não tenha dúvidas. A gente vai render muito mais. Vamos lá para os jogos da semifinal. Quero a posição aqui do Dídimo, da Michelle e do Pedro também. Jogos da semifinal da Copa do Mundo. Argentina e Croácia. Jogo de hoje à tarde. E amanhã tem França e Marrocos. Dídimo de Castro, Argentina e Croácia. O que é que o telespectador da cidade verde pode esperar da Argentina e da Croácia nesse jogo? Joel, os palpites mesmo, vocês sabem que está difícil nessa Copa do Mundo, né? Já estão até brincando com o Zico, o grande, extraordinário Zico, né? Errotou. Que não acertou nem um palpite, errotou. Das quartas de final. Que realmente está complicado, né? Você vê, antes das semifinais, Brasil está fora da Copa. Portugal, Uruguai, Espanha, Alemanha, fora da Copa antes das semifinais, né? Então, hoje, a Argentina, evidentemente, tem muito mais credenciais para vencer esse jogo. Mas acontece que a Croácia não perdeu nenhum jogo. Cinco jogos, ela empatou quatro, ganhou um, levou dois nos pênaltis, está aí, na semifinal. Pois é. Agora, a gente pode esperar uma Croácia, por exemplo, mais reativa, que, vamos dizer, segura mais o jogo, que domina mais o meio campo, como fez com o Brasil. Como é que a gente pode esperar uma Croácia? É o estilo de jogo da Croácia, que não é nem dessa Copa, já vem da Copa anterior. Pois é, de 18. Já vem da Copa de 2018, na Rússia, e que mantém o estilo de jogo, o padrão de jogo, este ano, com uma aplicação realmente extraordinária, né? Então, tem todos os méritos também, né? Para chegar lá. Michel, já vi que você não guarda mágoas da Croácia, está torcendo para que a Argentina caia fora. Agora, nesse time, Modric, né? O time da Croácia, é o jogador que mais agrada a você? Ah, sim. E é o grande gênio, né? É quem pensa ali por todo mundo, joga muito, joga muita bola. E esse time da Croácia, e o Modric, por exemplo, né? Assim como a Croácia inteira, é Joelson, né? Eles passaram por guerras recentes, agora da década de 80, né? Quando a Yugosládi ali foi dividida em Sébia, em Croácia. Esses jogadores, inclusive, perderam avós, ou perderam pais. O Modric perdeu o avô dele na guerra. No dia 18, agora, na final, se a Croácia for para a final, é, inclusive, o dia de nascimento, né? Do avô dele. Então, tem toda, sabe? Essas coisas, eles são cascudos. Eles são cascudos. Não foi à toa que eles tiveram ali aquele gol de Neymar, um golaço. De repente, algum time poderia se desestabilizar mentalmente, né? E o time foi para cima. Eles acreditaram quatro minutos antes que poderiam fazer um gol no Brasil, depois do golaço do Neymar. Então, esse time, ele é cascudo. Eles são experientes, tem um poder mental bacana ali. A Argentina pode ir embora, viu? Não é porque eu desejo, não. Porque eu também desejo. Mas é porque tem time. Eu também. Não se sinta só, não. Tranquila. Muito bom. A gente deseja junto. Deseja, exatamente. Desejo, desejo que se deseja junto vira sonho, hein? Já diria, já o Seixas. Agora, sonho, vira realidade, perdão. Sonho vira realidade. Agora, Pedro, você é um torcedor de qual time do Brasil? Eu sou torcedor da... Eu estou entre Riva e Flamengo do Piauí. Amuretada clássica. Está em cima do mundo. Está em cima do muro. O que significa isso? Riva e Flamengo. Está entre um e o outro. E não dá para entender, né? Em cima do muro. Me conquistem, me conquistem, me conquistem. Não, porque eu sou vascaíno. Não sei se você sabe, eu sou vascaíno. O Didmo sabe. E quando eu era criança, eu era vascaíno. E aí, eu não gostava nem de ouvir falar do nome de Petkovic. Que eu lembrava daquele gol dos acréscimos do campeonato carioca. Só que outro Petkovic fez a tristeza dos brasileiros jogando pela Croácia. Será que esse jogo me marca contra a Argentina, meu cara? Meu amigo, pode ser qualquer item. Siluzite, rinite, bronquite. Qualquer um. Vamos ver agora quais as expectativas em torno de Argentina e Croácia. O jogo dessa semifinal, do dia de hoje, na Copa do Mundo, definindo o primeiro finalista do Mundial do Catar. Vamos ver. A mão do gramado e o sinal da cruz. A fé de Dibu Martínez. O goleiro que se tornou o titular da Argentina na Copa América do ano passado no Brasil. E se agiganta nos pênaltis. Nessa terça-feira, os argentinos, de novo, vão agarrar com as mãos dele. Só que do outro lado, terá outro goleiro, o pegador de pênaltis. Livakovic, o homem que parou o Brasil. Um duelo que promete. O lateral esquerdo da Argentina, Thalia Vico, que vai substituir a Cunha suspenso, diz que eles podem assegurar que Dibu Martínez estará ali, que é um goleiro em que todos confiam. Mas esse não é o único encontro que chama a atenção. A história do Mundial do Catar poderá ser contada por Lionel Messi, ou Luka Modric. Dois craques que já foram os melhores do mundo. Os dois nos últimos anos de carreira. Ambos se despedindo da Copa. Quem não quer um final feliz? Perisic, que sempre jogou ao lado de Modric na seleção croata, lembra que Cristiano já esteve aqui com Portugal cinco vezes e não ganhou. E os argentinos querem a mesma coisa que eles querem. Dar esse título a Messi, como eles querem dar a Modric. Olha isso. Se tem Messi lá, tem Modric aqui. Se tem Modric lá, tem Messi aqui. Dois grandes jogadores. Dois grandes jogadores. Estilos um pouquinho diferentes, porque o jogador da Argentina, o Messi, é bem ofensivo. Ele não é tanto de organizar jogo no meio de campo, é mais na frente. É na proximidade da área. É para finalizar também. E o Modric é mais organizador de jogo. Um craque nessa função de organizador de jogo. Impressionante. Dois grandes jogadores de futebol. Acho que o Messi leva uma vantagem histórica, foi o melhor do mundo mais vezes. Modric foi o melhor do mundo ano passado. Foi, na Copa da Rússia. Exatamente. E aí, agora, temos Messi brilhando aí. Pedro, se você fosse tirar uma pareia, você já tirou pareia, futebol? Então, que é isso ou não? Já, claro, claro, sei. E eu escolho você. Ah, muito bem. Eu também escolho você. Mas, digamos que nós dois já fomos escolhidos. Você tiraria Modric ou Messi para a sua pareia? Modric, Modric, Modric. É mesmo? Oi? Oi, o canal. É Brasilia TV. Nosso amigo chegou aqui. João Elson, o canal. TV Cidade Verde. João Elson. Sei, João Elson. João Elson. João Elson. João Elson. Bye, bye, João Elson. Bye, bye. Didimo, 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 Didimo. Sei, Didimo. Neymar, 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 tchau. Didimo, yeah? Bem-vindo, Didimo. Bem-vindo, Didimo. Olha só, tá legal. Muito bem. Obrigado, meu amigo. Obrigado. Vai tirar uma foto? Ele vai tirar uma foto agora. É o Catari, ele é Catari, é isso? Passa para a foto. Claro, temos tempo, temos tempo. Não se preocupe, hein? Eu sou da Arábia Saudade. Arábia Saudade. Arábia Saudade. Arábia Saudade. Arábia Saudade, Arábia Saudade. Tudo aí, Argentina ou Oeste? Muito bem. Argentina? Ele quer Argentina. Ok, obrigado. Um abraço para você. Ok, então. Tem que somar. Tem que somar. Tem que somar. Tem que somar. Vai, vai, vai. Vai na Argentina, a gente já vai se despedir. É, a Argentina falou, a Argentina já se despediu, já postou o barato aqui. Tá certo. Ele falou a palavra errada. Só para ajudar a gente, o Pedro e o Michele, onde é que vocês estão nesse momento agora? Nós estamos em Michele. Parece quase meu nome, né? Mas é Michele. Tô tirando foto, tá? Tô tirando foto. Eu vou explicando enquanto ele pousa para a foto aqui da Arábia Saudita. Aqui atrás a gente tem o centro de imprensa. Eu falei hoje também, é ao meio-dia, que nós vamos mostrar onde a gente trabalha também, onde a TV Cidade Verde trabalha, né? É aqui nesse prédio aqui, ó. Vou postar um pouquinho para vocês verem a entrada dele. É bem bonito, ó. E depois a gente vai fazer imagens para vocês conhecerem. Eu já que não fez antes, porque como tinha o jogo da seleção, né? A gente estava aqui trabalhando, estava indo para treino, ou seja, né? A gente estava mostrando outras coisas por aqui também. Não deu tempo, mas agora a gente vai mostrar como ele. Eu tô pedindo uma foto especial aqui, com licença. There, there, the pop, the landscape. Behind the camera, behind the camera. Não, o Pedro agora está dirigindo aqui o... Com licença, tá, gente? O rapaz Jarabe Saudita, né? Sorriamos, já. O rapaz se empolgou aqui. Ele está aqui com a pessoa do nosso. Beijos flash. Gente, um abraço para vocês. Vamos bater foto. Vamos bater o álcool da TV Cidade Verde. Espera aí, eu fui convidado para um churrasco hoje. Tem imagens, né? Churrasco argentino. Churrasco argentino. É sério? Ele não foi. Tem imagens aí. Cadê as imagens? Vamos ver. Churrasco. O que é aí? Como é isso, Pedro? O que é que você acha, Joel? Você iria para esse churrasco? Isso é uma cidade de torcedores aqui. E eles se concentraram. Tinha uns 500 argentinos aí nesse churrasco. E eles prepararam esse churrasco aí. Convidaram a gente. Mas eu preferi o distanciamento social. O Pedro pediu só as imagens do amigo jornalista que convidou. Pedro, escuta as imagens para a gente, porque a gente não vai para esse churrasco, não. Eu, se fosse você, tinha aproveitado. Sabe por quê? Grosso, Jordão. Se fosse você, tinha aproveitado. Tinha aproveitado porque os argentinos, assim como os gaúchos, eles têm uma tradição de preparo de churrasco, que é um negócio maravilhoso. Você perdeu a oportunidade. Não é tão que tem a picanha argentina, rapaz. Não tem ouro nesse churrasco aí, né? A carne argentina é maravilhosa, mas... O Dídimo está fazendo a perda. Tem ouro nesse churrasco aí de vocês, hein? Não, não tem ouro. Nesse da Inês do Argentino também não. O nosso amigo da Arábia Saudita segue aqui. Ele ficou fã da TV Cidade Verde aqui, dos repórteres aí do Piauí. É, ganhamos um fã. Deixa eu só falar do churrasco. É maravilhoso o churrasco argentino, a carne argentina. Mas estamos em uma Copa do Mundo, amigo. Estamos em uma Copa do Mundo. Nós estamos fora e eles estão nas semifinais. Eu vou arriscar um churrasco com os caras? Vou nada. Muito bem. É sempre um prazer. A gente já está sentindo aquele clima de saudade, sabe? Eu só tenho essa semana. Aliás, a gente encerra na segunda-feira que vem. Então, até segunda-feira que vem, a gente vai conversando aqui na TV Cidade Verde com vocês. Mas também tem imagens da Croácia, viu? Não foram só os argentinos que fizeram festa, não. Os croatas estavam passeando por aqui pelo circo do Acre, pelo mercado. E eles estavam animados, cantando. Olha aí. Olha, que legal, hein? Tem motivos para comemorar. Eliminaram um dos favoritos na Copa, eliminaram o Brasil. Agora, o Brasil pode estar fora da Copa, mas Pedro e Michele, não. Vão até o final e para além da final. Segunda-feira ainda estarão aí. Isso aqui é uma força de uma equipe. Tamo juntos, misturados. Um beijo e até amanhã. Até amanhã. Até amanhã, Pedro e Michele. Obrigado aos dois, Pedro e Michele. Trazendo aí as informações direto do Catar. Didium, quero perguntar para você sobre o outro jogo, o jogo de amanhã. França e Marrocos. O Marrocos é o time sensação dessa Copa do Mundo. Mas a França tem Mbappé, tem o Giroud numa fase maravilhosa e o goleiro Lorisky vai para a sua quarta Copa do Mundo. E o Marrocos é a maior surpresa da Copa do Mundo. Chegou aí sem pinais, tem cinco jogos, né? Sim. Perdeu nenhum. Invicto, exatamente. Invicto. E sofreu um gol contra. Melhor defesa da Copa. É. Só sofreu um gol e foi contra. Eles mesmos fizeram. É. O Marrocos, vamos fazer um aqui para a gente não sair sem nada. Né? Didium, vai ser um gol. Que surpresa extraordinário, Marrocos. Didium, nós vimos isso na Copa, na Eurocopa, que foi disputada por Portugal e Grécia em 2008, quando o Filipão era treinador da seleção portuguesa. Perdeu a última. Perdeu a última para a Grécia. Um time bem postado defensivamente. E quando eu falo de Marrocos e França, só me vem à cabeça esse jogo. O confronto de um time muito taticamente bem postado, que é Marrocos, contra um time que tem a técnica do futebol francês inigualável. E a decisão de uma partida, notadamente uma partida dessa de Copa do Mundo, pode acontecer e tem a história do detalhe. Sim. Detalhezinho. Esse jogo que você falou aí, Grécia e Portugal, com o Filipão no comando, Portugal perdeu o título na cobrança do escanteio. Foi. Foi cobrado o escanteio, jogador da Grécia. Fez o gol de cabeça, segurou 1x0, ganhou. Então, qualquer resultado pode acontecer, tanto hoje quanto amanhã. Hoje? Agora, se a seleção da Argentina ganhar a Copa do Mundo, será uma dupla derrota para a torcida brasileira. Pois é, porque a torcida tem essa implicância com a Argentina e vice-versa. Mas não seria interessante de não ver Messi erguendo uma taça, né? É, grande jogador. Grande jogador. Brilhante jogador. Isso é muito bom. Mas você falou aí, implicância, eu me lembrei do Valdir Araújo. Grande colega, Valdir Araújo. Valdir Araújo. Que uma vez o Valdir chegou em casa e a senhora mãe dele perguntou... Dona Adaltiva, dona Adaltiva, mãe dele. A Adaltiva. A Adaltiva. Meu filho, por que o Carlos Sade implica tanto com essa federação? Os comentários eram... Porque ele fazia muitos comentários contra a federação. Pois é. E ela saiu com essa pergunta interessante. Dona Adaltiva, conhecia a mãe do Valdir, conhecia a mãe do Valdir Araújo, os irmãos dele todos. Valdir Araújo, um dos melhores pistas da história do rádio. É, e narrador. Narrador, né? Narrador, narrou grandes jogos, inclusive no Maracanã. Narrou no Maracanã. Botafogo, cinco River, dois. Dois gols de cima. O grande de cima. Marcou dois gols no Maracanã, narrados por Valdir Araújo. Narrou o jogo de Pelé no Pacaembu. Valdir Araújo. Gente, maravilha. Santos e Goiás, quatro a quatro. Eu fui o comentarista do jogo. E ele, narração? É, o Valdir narrou, porque eu iria narrar os outros seguintes, que eram Corinthians e Tiradentes. Olha aí, será que... Então o Valdir narrou o jogo de Pelé também. Será que era fraca essa equipe de esportes com Dídimo de Castro, Valdir Araújo, Gomes de Oliveira... Tomás Teixeira, Luiz de Castro, Carlos Dias... Uma maravilha, uma maravilha. Muito bom, muito bom mesmo. Dídimo, grande abraço, Dídimo de Castro. E vamos acompanhar. Se prepare aí, você que vai torcer pela Croácia, você que vai torcer pela Argentina, hein. Quatro horas, bola e jogo. Muito bem. Para você que não gosta da Argentina, é hora de esquecer as mágoas da Croácia. Para você que ainda não superou a derrota para a Croácia, veste a camisa da Argentina. O importante é torcer e acompanhar. Ou vai perder duas vezes ou vai empatar. Ou vai empatar. Dídimo, um abraço, Dídimo. Um abraço. Obrigado pela participação aqui no nosso Jornal do Piauí, o grande Dídimo de Castro.